Brasil perde pra Camarões e frustra todo mundo, meu Deus do céu! Quem botou o time em reserva perdeu. Por causa disso, quase que ficava em segundo do grupo. Camarões vai pra casa, mas vai embora feliz. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora mostrar a derrota do Brasil, porque no frigir dos ovos o que vale é a resenha. E o Brasil começa com a gota, com Martinelli dando uma cabeçada que quase abre a moleira. O goleirão botou a mão de alface ali que quase entra. O jogo só deu o Brasil, João. O problema era o pé, que tava mais podre que banheiro de posto. E o Camarones deu uma pisada e queria levar a chuteira de Martinelli pra casa. Ei, Laiá! E pega e perdeu gol, pega e perdeu gol. E eles quase fazem nesse lance, mas é desse como bode? O homem pulou que parecia uma borboleta. No segundo tempo, o tal do Abubacá já dava sinal que ia acabar com a festa do Holodun. Passou perto demais. E agora o bendito gol deles, porque time que não faz, leva cipuada nas costelas. E ficaram tudo passeando e olhando ele meter a moleira na bola. O homem ficou tão emocionado que tirou a camisa e foi expulso. O juiz até pediu desculpa por expulsar ele. Se fosse daronco, tinha pisado no pé do cara e tinha dado mata-leão. Que merda é essa, Tchê? Vamos ver de novo, porque esse foi o gol 1xbet do jogo. Só teve esse, João. Por isso que foi fácil escolher. Na 1xbet você aposta em todos os jogos da Copa com as melhores odds e o pagamento mais rápido que existe. Faça o cadastro e coloque o nosso código pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Link na descrição. Aí depois disso não deu tempo pra mais nada. O Brasil se enrolava todo no ataque e não conseguia o gol. É, Neymar, tu tem que voltar logo, senão o negócio vai ficar mais feio que briga de foice no escuro. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem do jogo que levou a Alemanha de volta pra casa. Ficou sensacional. Clique aí. Clique aí.